Já faz um tempo que a gente não se vê Bateu saudade, quero te encontrar de novo Lembrei daquele beijo, não dá pra esquecer Daquele seu jeitinho, seu carinho, seu jogo Ninguém melhor pra me satisfazer Pele na pele faz a gente pegar fogo Pode vir com tudo que eu quero, só você Quero ver, ai, ai, ai Nosso roteiro é top, é tipo assim, sem corte É trinta de ibope, tem sinibre, vê Temperatura sobe, o desejo explode, faz enlouquecer Quero te encontrar, sentir tudo de novo Quero te tocar, fazer amor gostoso Eu quero sentir a sua boca em mim Beijando o meu corpo e me deixando louco Quero te encontrar, sentir tudo de novo Quero te tocar, fazer amor gostoso Eu quero sentir a sua boca em mim Beijando o meu corpo e me deixando louco Já faz um tempo que a gente não se vê Bateu saudade, quero te encontrar de novo Lembrei daquele beijo, não dá pra esquecer Daquele seu jeitinho, seu carinho, seu jogo Ninguém melhor pra me satisfazer Pele na pele faz a gente pegar fogo Pode vir com tudo que eu quero, só você Quero ver, ai, ai, ai Nosso roteiro é top, é tipo assim, sem corte É trinta de ibope, tem sinibre, vê Temperatura sobe, o desejo explode, faz enlouquecer Quero te encontrar, sentir tudo de novo Quero te tocar, fazer amor gostoso Eu quero sentir a sua boca em mim Beijando o meu corpo e me deixando louco Quero te tocar, fazer amor gostoso Eu quero sentir a sua boca em mim Beijando o meu corpo e me deixando louco Eu quero te encontrar, sentir tudo de novo Quero te contar, fazer amor gostoso Eu quero sentir a sua boca em mim Beijando o meu corpo e me deixando louco Eu quero te encontrar, sentir tudo de novo Quero te ver, fazer amor gostoso Quero sentir a sua boca em mim Beijando o meu corpo e me deixando louco Já faz um tempo que a gente não se vê Não se vê Não se vê